Largo aço, Marechal! Vou explicar um pouco da história de como nasceu o Quake 2 e o Bloodcoach, tá? Então, a gente começou a jogar, a gente começou a usar o Quake 2 Evolved, que era um projeto lá de fora da Timbler, que tornava o Quake 2 com gráficos melhores, usando recursos do Quake 3, como fumaça, efeitos novos, sombras dinâmicas, etc. Então, eu comecei a lançar, aos poucos, Megapacks, que eu chamava, Megapack 1, Megapack 2, até rolou uma brincadeira, não é uma brincadeira, não, esses caras que falavam mal do clã, falavam, ah, burrão, só a gente quer escrever PEC, não sei o quê. Sim, cara, os Megapacks que eu lançava eram com K, PEC, P-A-K, tá? Por que PAC, não PEC, como se escreve, PEC, com P-A-C-K? Porque no Quake, na engine do Quake, todos os arquivos que ficam, como eu vou dizer, empacotados no jogo, eles ficam empacotados em arquivos .pac.p-a-k, certo? Do Quake 2, é PK 2, do Quake 3, é PK 3, isso é um padrão da engine do Quake, certo? Porque 1,2, com 3, beleza? E por isso, eu dei o nome de Megapack, com K, certo? E é engraçado o pessoal ver zoar, tirar onda, ele é um banho de burro, mas é isso aí, como sempre. E eu lançava Megapacks, dessa maneira, que tinham porrada de mapas, porrada de mods, era um conjunto de coisas que a gente instalava e dava mais opção para a gente jogar junto. Então, galera, baixava, todo mundo baixava isso, e todo mundo ia ter os mapas todos, as mesmas texturas, todo mundo padronizado, certo? Para jogar todo mundo junto com as mesmas condições. Ninguém vai ter uma skin rosa fluorescente, quando o cara com uma skin vermelho escuro, por exemplo, que é a original, entendeu? Que é a do Rock Chiarina, que é um cara vermelho, um time laranja, um time amarelo, um time azul, entendeu? Todos tinham que usar a original, todos usavam a mesma skin. Não era proibido usar outro pack de texturas, por exemplo. Então, esse Megapack ajudava a controlar isso, de certa maneira, mas era meio tosco, porque era muito feito na mão, fazia por script, o cara tinha que liberar o negócio só para poder ver, se não liberasse, não conseguia ver. Então, ainda era muito arcaico o nosso sistema. Comecei a entrar muita gente de fora, alguns caras mal intencionados, que queriam entrar para tentar avacalhar a parada, porque tinha inveja, sei lá o que, recalque, sei lá o que. À vez de entrar para se divertir, eles entraram para sacanear. Eles entravam, jogavam algumas vezes, sacaneavam e tiravam eles, e pronto. Perdi a tempo, a vez de aproveitar a oportunidade e estar lá para zoar, sacanear. Coisa de brasileira, né? Foda isso. Mas bem, a inveja é uma merda. Mas vamos lá. Então, comecei com esses Megapacks. Nesses Megapacks foram adicionando essas coisas todas, e, tipo, fazendo um meu mod, um modpack, um pacote de mods, que adicionava ao Quick 2 Evolved, e já dava a chance de jogar CTF, jogar o Arena, o King of the Hill e outras coisas, certo? E foi crescendo dessa maneira. Até que, e o Quick 2 Evolved era realmente nosso carro-chefe do Blood Coat, era o que dava aquela imagem bonita do Quick 2 para a gente, era a novidade do Quick, né? Então, o Quick 2 Evolved era muito importante para a gente. E, porra, tipo, sei lá, seis meses depois, foi mais ou menos seis meses depois, o clã estava bombando, já tinha mais de 60 membros novos, o negócio estava crescendo absurdamente, não esperava. O pessoal da Team Blur, que é a dona do Quick 2 Evolved, falou que ia cancelar o projeto, e pronto, acabou. Eles não iam mexer mais, eles iam se dedicar ao Overdose, que era um jogo deles. Eles estavam até no IndieDB, se você quiser dar uma olhada. Nunca saiu, mas está lá, tem mais, estava bem legal o projeto também, mas, infelizmente, nunca terminaram. E ofereceram passar o código-fonte do Quick 2 Evolved para quem estivesse interessado em continuar o projeto. E ninguém quis continuar o projeto. Aí eu pensei, cara, ninguém vai terminar isso aí, cara. Ninguém vai fazer, acho que eu vou ter que meter a mão nisso aí e fazer. E na época eu estava bem enrolado com músico, eu estava com muito trabalho. Então, porra, eu trabalhava de dia com o TI, né, e à noite eu trabalhava com músico. E estava foda, eu já tinha arranjado tempo para jogar, ainda tinha que fazer o jogo também. Porra, cara, tá, eu vou fazer essa merda, eu vou tentar fazer, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. Então eu faço, boto para jogar e acabou. Depois de paro, né, isso que eu imaginava. Aí peguei o fonte, pedi a atualização para eles, me deram o fonte. Pô, eu achei, aí comecei a estudar, porque eu não conhecia, eu conheci um pouco da engine do Quick 1, que eu estudei há muito tempo atrás, né, na época da faculdade. E comecei a estudar. Mas é uma coisa, é... Eu estudava a parte do mod, que é sobre a engine. Quando eu liberava o Quick 2, a engine mesmo é a engine C mesmo, não é um C script, tá? Então é a parte toda de alocação de memória, porra, toda. Então, não sei, compilar, fazer o projeto, é mesmo C. Então, porra, eu nunca tinha ido tão longe numa engine, assim. Foi, na verdade, meu primeiro contato com uma engine, de dar um ponto de compilar e fazer e tudo, nesse nível tão hardcore. E meu último, assim, até hoje. E foi uma experiência muito boa. Acho que me abriu a mente, assim, para muitas coisas novas. Apesar de isso já ser coisa antiga, mas estava com aquela coisa do Quick 3 e tal. Foi muito legal estudar aquilo. Valeu muito a pena para mim estudar aquilo. Eu perdi um tempo estudando e comecei a trabalhar nele. Comecei fazendo coisas básicas, de restrição, de servidor do Quake. Por exemplo, o Quick 2, ele, o Quick 2, eu vou virar, ainda era todo aberto que nem o Quick 2. Então, porra, cara, eu vou fazer, vou começar a fazer um anti-cheat dele, porque o Quick 2 não tinha anti-cheat. Então, eu comecei a bloquear variáveis, pedi como bloquear uma variável, comecei a forçar variáveis, essa variável não tem que ser esse valor, se não fosse o valor, eu vou ficar o cara. Eu comecei a ter parte de protocolo para evitar que uma conexão de um Quake normal não entre mais no Quick 2 Evolved, porque, realmente, era possível você jogar. O servidor estava... Na verdade, o servidor não existia servidor de Quick 2 Evolved. Os servidores eram de Quick 2, ainda era o mesmo servidor. Mas o cliente era o Quick 2 Evolved ou o Quick 2 normal. Então, tinha uma pessoa jogando com o Quick 2 normal, sem gráficos, sem nada disso bonito, e tinha uma pessoa jogando com o Quick 2 Evolved, que tinha um monte de coisa, tinha fumaça, soma, isso aqui, e, obviamente, que estava jogando sem nada disso, tinha uma vantagem absurda quanto o cara que estava jogando com o Quick 2 Evolved. Entendeu? Eu sempre joguei com o Quick 2 Evolved na internet, na parte do BSC, e muitos também, mas uma galera, alguns não jogavam por causa de computador uma merda, que não tinha placa de vídeo para o Quick 2 Evolved, e a maioria jogava para roubar mesmo, porque era para ter vantagem, não sei o quê. E isso aí sempre foi uma dor de cabeça do clã de conscientizar os caras a aprenderem a jogar como todo mundo, de igual para igual. Alguns aprenderam, cresceram aqui dentro, estão aí até hoje, e outros, felizmente, ou felizmente, nos deixaram e ficamos em paz. com essa coisa. E, beleza, então, pô, vou meter a cara nisso, aprendi a mexer, comecei a fazer essas coisas de, principalmente, de anti-cheat, aí eu resolvi criar o servidor de Quick 2 Evolved, compilei a primeira vez o servidor de Quick 2 Evolved, o único servidor de Quick 2 Evolved que eu conheço, até uns anos atrás, eu não tenho acompanhado, eu vi que algumas, como esse fonte ficou liberado lá, anos e anos depois, apareceu um maluco lá, que pegava e fazia um Quick 2 Evolved novo, às vezes mudava o nome, eu lançava como Quick 2 Evolved mesmo, tem várias na internet, você vai ver, e uns muito bons, tem coisas bem melhores que o meu, algumas coisas são melhores, alguns tudo piores, mas são ótimos projetos também, mas feitos 10 anos depois do que eu fiz, então, também tem que relevar isso, né, e foram feitos assim também, e, cara, eu fui melhorando, melhorando, melhorando o projeto, eu trabalhei para as vezes com 2, 3 anos dele, direto, assim, fiz até parte, objetos novos, de trocar, os objetos ficavam 3D na tela, no mapa, o sangue, eu botei muito mais sangue que o original tinha, eu, o que mais que eu fiz, eu, a parte do, tinha que ter um bug, muito famoso, tinha um bug, né, que eu resolvi, no Arena, que é o seguinte, é, é um problema, que era difícil de descobrir, a gente não sabia como, como acontecia, só esse tempo, que a gente perdeu, eu, com o assassino, que me ajudou muito, nessa parte, eu precisava de alguém, para me ajudar nisso, eu precisava testar, certas coisas, eu precisava de alguém, para fazer comigo, porque eu fizesse tudo sozinho, ia atrasar muito, não precisava de alguém, fazer um mapa para mim, para testar certas coisas, se estavam resolvendo ou não, de muita pesquisa, 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 porquê, certos mapas, o bug acontecia, não acontecia, nenhuma vez, por exemplo, não acontecia, outros mapas, aconteciam de vez em quando, e outros mapas, aconteciam muito, por exemplo, e qual era o bug, no Arena, todo mundo, dá spawn, no exato mesmo momento, e acontecia, você dá spawn, e o cara, estava lá no spawn, que você vai dar spawn, você nascia dentro dele, e você fica grudado, dentro dele, ninguém conseguia andar, ficava todo colado ali, aí o cara, que alvos fáceis, morriam logo no início do jogo, entendeu, e esse era um bug muito chato, que às vezes estava um jogo disputadíssimo, antes de acontecer uma merda, desse num time, esse time era completamente, prejudicado, estragava o jogo, estragava o gameplay, e era um bug, antigo do Quake, tá, isso aqui, 96 isso já, eu acho, por aí, 96, quando eu resolvi esse problema, e, porra, quase 10 anos de bug, todo mundo já acostumou com isso, ele tinha nem, pô, foda-se, entendeu, é um bug antigo, nunca ninguém tinha conseguido resolver, e, para você pesquisar, 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 e comecei a culporar esses mapas, por que esse mapa acontece, por que esse mapa acontece muito, o que tem diferente, o que não tem, e, cara, o que me bateu, e o próprio, o próprio, o próprio arena, ele fazia, mudava o spawn, e você não dava o spawn, no cara que já estava, ele empurrava o cara para fora, empurrava, mas o cara, o cara pula assim, até pula, às vezes o mapa não maquina, você até caía do mapa, no início do spawn, ele mesmo fazia isso, para não ter esse negócio de cair, entrar um dentro do outro, e por que em alguns mapas, não funcionava isso, e ele entrava dentro do outro, e nascia o bug do, ficava colado, como dois irmãos siameses, só esse tempo, de pensar isso, analisar tudo isso, foi demorado, e o assassino, me ajudou muito, fazendo mapas, a gente fez o mapa quadrado, ele fez o mapa, pedi para ele, fazer o mapa quadrado, e vou começar a testar, esse mapa, então o mapa, era pequeno, com dois spawns, e eu começava a botar, um monte de gente lá dentro, e, ele fez o padrão, que é o padrão, de fazer o mapa do Quake, e funcionou, eu botei oito, dentro, tinha um spawn, botou um spawn, os oito deram spawns, no mesmo lugar, e nenhum colava, como assim, ninguém colava, por que os outros colam, porra, não é possível cara, tem uma coisa errada aí, aí comecei a reparar, é o seguinte, eu estava jogando, por acaso, no mapa, porque o arena, existe mapas, feitos por arena, nenhum desses mapas, dá problema, mas os mapas, de DM, podem ser usados, no arena, entendeu, mas aí, nesses mapas, não dava problema, os oficiais, não dava problema, mas vários outros, maravilhosos, os mapas, foda, funcionavam perfeitamente, no team de FMES, mas no arena, acontecia isso, porra, comecei a comparar, um com o outro, aí porra, qual é a diferença disso, porra, aí eu olhei, analisando melhor, porque é o seguinte, no arena, você não vê esse problema, porque você não vê o spawn point, na época do Quake 2, tinha uma base, um redondo assim, que ficava embaixo, você bota o spawn no jogo, ele fica uma bolinha, elevada, no chão, e ali dá o spawn do player, tá, quando no arena, ele, o arena mesmo, tira esses spawns, não aparece nenhum spawn no jogo, você não vê onde vão nascer os caras, ele tira isso, tá, então, prova nós, que estamos jogando na arena, direto, a gente não vê diferença de um mapa pro outro, nenhuma diferença de um mapa pro outro, porque dá problema nesse, e não dá problema nesse, mas jogando no DM, o mesmo mapa, aí eu comecei a reparar, como se você jogava o DM, e eu vi, pô, tem uma coisa errada aqui, tá diferente isso aqui, no mapa que dá problema, o cara botava, essa, o spawn point, que é a base, o spawn point, um pouco abaixo do chão, ou no mesmo nível, você vê a roddown no mesmo nível, não tava elevado, ou abaixo, tão abaixo, que você não via nada, então era liso, opa, é isso, pode ser isso, a gente começou a fazer teste, o Felipe, o assassino começou a fazer, mapas, eu pedi um mapa de cada tipo, um padrão, não deu problema, botou no meio, dá problema de vez em quando, e abaixo, dá problema quase sempre, descobrimos o problema, beleza, descobrimos a causa, do bug, o mapa, o cara botava, a base do spawn point, mas porque o cara botava, a base do spawn point, abaixo, o arena limpava tudo, ficava tudo lindo, tudo limpo, mas o jogo normal, não tinha isso, então você ia ter o negócio, só que ficava feio, o mapa era lindão, cheio de coisa maneira, cheio de rodela, com um x, aparecendo no mapa todo, ia ficar feio, então o cara botava abaixo, do chão, a rodela, a base dos spawn points, pra ficar liso, pra ficar bonito, com as texturas, que ele botou no mapa dele, ficava muito mais bonito assim, o jogo, ah, porque se acontecia no arena, não acontecia nos outros jogos, cara, porque no team deathmatch, no DM, a probabilidade de você nascer ao mesmo tempo, no mesmo segundo, no mesmo spawn point, você nascer em vários momentos, mata e morra, mata e morra, mata e morra, é muito pequena, é muito pequena, então, o arena, nasce todo mundo ao mesmo tempo, todo round, nasce lá, 4 contra 4, são 8 caras dando spawn ao mesmo tempo, se cair no mesmo spawn point, vai dar a porra do bug, no team deathmatch, o cara vai entrando no servidor, tá julgando aqui, entra mais outro, ninguém entra ao mesmo tempo, o botão apertou o mesmo, o botão conectar no servidor agora, e todo mundo que entra no mesmo tempo, não vai, cara, não tem uma conexão diferente, o próprio servidor vai cuidar de cada um, de uma sequência, um por um, não vai ser ao mesmo tempo, então, a probabilidade de acontecer, no team deathmatch, ou no deathmatch, é quase zero, apesar que acontecia de vez em nunca, só que porra, tu nasce e morre, nasce e morre, nasceu colado, eu te matava os dois, beleza, tu nasceu, depois não acontecia mais, e foda-se, é um frag só, agora, numa arena, faz uma diferença absurda, você define uma partida, entendeu, um time, se nasce dois, com o time colados, porra, é 5 contra 5, 2 se nasce colado, 3 se nasce colado, já perde 3 caras, tem 5 contra 2, já, porra, fodeu, entendeu, e lá, não tem, não tem, não tem como pegar energia, não tem como pegar nada, então, define o jogo, entendeu, estragar a partida, então, descobrimos esse problema, beleza, agora, como que eu resolvo essa merda, se o código do, do spawn, não está, no, no core do, do Quake 2, não está no código do fonte, que eu tenho do Quake 2 Envolved, não, não está ali não, cara, está lá no, código do Arena, do mod Arena, que está compilado, e eu não tenho código fonte, como eu resolvo isso, aí, foi outro problema, eu estudei para cacete, foi milhões, eu perdi muito tempo, pensando nisso, ninguém conseguiu resolver, essa porra até hoje, até lá, aquela época, né, cheguei a entrar em contato, com o David Wright, lá, criador do Arena, na época, ele já estava, já estava, já era, da, da, de software, eu falei com o assessor dele, é, pedindo, nem precisava me dar o código fonte, só para fazer isso, aqui no código fonte, qual era a solução, se você detectasse, o ponto do, do spawn point, e subisse ele, para ficar no, na posição certa, se ele estivesse abaixo, resolvi o problema, você tinha que fazer um teste, subir ele, ver se qual a posição dele, no, no, em relação ao chão, zero, menos cinco, menos dez, quanto ele está ali, do que ele, aquele chão, se ele estiver no zero, ele está certo, se ele tiver qualquer, número negativo de zero, ele tem que subir para o zero, entendeu, era só isso, era um if simples, e um move, do, da, 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 o location, da origem, do, 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 do spawn point, resolveria fácil, esse problema, eu falei, com um assessor, ele, foi super grosso comigo, assessor, não quis papo, eu falei, pô, se ele não, ele não vai, ele não vai fazer isso, para você não, não foi bem grosso, assim, para mim, não sei, não sei, não sei, qual é a dele, não sei, alguma, algum preconceito, não sei, porque era brasileiro, o inglês, ela já, era ruim, mas, não sei, cara, o cara foi super grosso comigo, falou que não vai fazer não, eu acho que nem falou com ele, aí, eu mandei, me de novo, porra, se ele não pode fazer, por favor, pede para ele me dar o fonte, eu faço o suplemento, mando para ele, ele vê, analisa, ele mesmo publica o jogo, o mod, eu nem preciso publicar, eu só faço para ele, o negócio, ele lança, o mod está corrigido, isso vai resolver um monte de problemas de spawn, não sei o que, aí, ele respondeu, outra vez, bem grosso, não, ele não vai te dar fonte nenhum, posso, posso desistir dessa ideia, que isso não vai acontecer, mais ou menos assim, ele mandou bem grosso para mim, eu felizmente, não tive contato, nunca tive contato com o Desvite, uma pena, eu acho que, se ele souvisse o meu ponto de vista, ele teria ajudado, eu acho que ele não seria tão babado, um babaca com o sucessor dele, eu não sei, eu souberam até ele, eu não sei, fudeu, e aí, não vou resolver, vai ter que ficar assim mesmo, e a gente estava crescendo, que eu ia atrapalhar o jogo, eu tinha que tirar uma porrada, de uma maneira, maneiríssimo, da rotação, aí, porra, cara, tem que conseguir isso de maneira diferente, tal, até, pô, estudando, 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 aí, descobri, cara, que, no processo de load, do mapa, do, 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 quake 2, quake, da Disney do quake, é feita por etapas, certo, ele primeiro faz um, ele vai carregando, é o servidor que carrega o mapa, certo, então, ele vai carregando, vai lendo, o BSP que é os pontos das paredes todo esse negócio ele lê isso primeiro e monta na tela no servidor tudo isso aí o mapa, beleza? e depois tem uma outra parte do código que vai carregar as entidades do mapa tá? e isso é feito no core do Quake 2 não é no mod apesar do mod o mod lá tem o spawn que faz o código do spawn nos spawn points mas o carregamento do mapa não é dele o carregamento do mapa é da engine do Quake 2 é o porra pode ser aí então nesse carregamento ele vai ler todas as entidades do mapa o que são entidades do mapa são os defetom as armas as munições, as armaduras os mega health e os spawn points ele carrega isso tudo ele lê isso e carrega isso porra então nesse momento que ele está lendo isso aí eu tive que testar se a entidade é spawn point se tem spawn point eu aumento tanto no eixo z x, y, z são as três posições 3D o z é a altura tá? e aumento um pouquinho eu fiz um... tem uns testes lá no que eu fiz obviamente para não subir mais porque às vezes se eu sobe muito eu não posso subir o que tem tá no mesmo chão porque pode ter um teto se eu subo subo ele a mais e o cara dá spawn e tem um teto você sobe aí você tem fica preso com a cabeça no teto então tem que fazer todo esse teste que é um saco em load cara esse processo de load do mapa por isso que o processo de load do meu com a equipe 2 de load é um pouquinho mais lento que o original porque ele tem que fazer tudo isso aí em tempo de execução durante o load ele vai testar tudo isso para acertar a altura dos spawn points quando eu fiz isso resolvi o problema e aí postei a solução como eu fiz vai para quem quiser replicar e tal e também isso aí também repercutiu bastante no mundo de quake assim de modas de jogos e tal também virou notícia no mundo inteiro também negócio e aí quase desse negócio dessa solução doida que eu fiz é que eu fui entrei no quake hall fame que era um site que tinha na época do planet quake e tal era um site antigo bem antigo que mantinha tipo os os maiores modos como a gente falava os maiores colaboradores para a comunidade quake do mundo e tinha lá cara um monte de cara que eu considerava assim invusidos tinha o david wright obviamente tinha o gesta que era um mapa muito bom o maric que é para mim o maior mapa de todos os tempos do quake aquele eu tive oportunidade de conhecê-lo durante esse período do quake do desenvolve e tal cara super gente boa ele que me ajudou a pensar nessa hora a solução do dos palpont porque muitos mapas dele tinham esse problema e o próprio guzman que ajudou a criar o cds e eu entrei lá tanto o meu nome está lá está lá não porque o sache morreu muito tempo mas estava lá como também a comunidade de blood que hoje também entrou foi duas vitórias foi o meu nome entraram as pessoas mais colaboradores os maiores colaboradores como também o nosso clã entrou como uma das comunidades mais importantes da história do quake e pô para mim aquilo foi sensacional eu fiquei muito feliz com essa com essa honra toda eu fiz isso para a gente jogar para jogar para os amigos e acabar com essa porra foi resolvido e ficou bom para caralho aí cara a gente não parou mais com isso a gente pode continuar jogando nosso quick 2 volt resolvendo esse bug com anti-cheat tudo melhor do melhor depois eu fui adicionei até resolução nativa até full hd no jogo não tinha fui adicionando um monte de coisas novas então tudo que eu tinha feito os mega packs os mods tudo anti-cheat o resolução dos bugs do cemez e outros bugs que tinha no quake porra tudo isso foi juntado e foi criado o projeto quake 2 envolve de blood culture ele foi lançado stand alone para você baixar instalar e jogar ele vem mais de 1700 mapas tem uns 10 mods mais ou menos tem tem demo a versão que foi a gente chegou a vender em dvd na época para que a galera quisesse guardar em dvd com capinha com tudo nele vinha uma porrada de coisa aí vinha todos os demos da história do bc porrada de vídeo um monte de coisa maneira trilha sonora tá ficou realmente um trabalho muito legal com retextualização de tudo em alta qualidade cara ficou ficou muito bom dá gosto de jogar se você gosta de quake quake 2 né obviamente e nunca jogou quake 2 de blood culture recomendo você lá no mod database baixar e jogar tem single player cooperativo e você pode jogar no nosso servidor online que está online há quase 18 anos beleza abração